Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente A cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias Cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo, que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados Amém Querido povo de Deus Nesta semana A quarta do advento As quatro velas acesas A proximidade do Natal O intensivo que Deus nos propõe Para chegarmos De corpo e alma De mente e afeto Até o presépio Um chegar Um chegar Da nossa alma Para reconhecer a luz Um chegar De nossos pensamentos Para entender o mistério Da encarnação E hoje Nós temos um dos textos Lindíssimos Que nos é contado Pelo evangelista Lucas Que é a visitação De Nossa Senhora Ontem no evangelho Nós ouvimos Que o anjo Gabriel Foi E falou com Maria Lembrou-a Que não precisava ter medo Que ela fora escolhida Que a sombra do Espírito Santo Estaria sobre ela Não tenhas medo Maria Para Deus Tudo é possível E como prova Entenda isso Como prova Do que O que foi dito Acontecerá Tua Parente Já está No sexto mês Se nós Buscarmos Um pouquinho A memória Você que De missa diária No sábado Foi o texto De Zacarias Quando falou Que Isabel Ficou cinco meses Recolhida E eu dizia Que os primeiros Cinco meses Não porque Ela desacreditou Mas é que ela Esperou Que a barriga Aparecesse Para Quando falar Das maravilhas Do Senhor Todos pudessem Olhar e ver De fato Deus Fez Maravilhas Na vida Dessa mulher No sexto mês Maria Corre Para Isabel São as mais Variadas Razões Mas uma Delas A própria Isabel Disse No final Do texto Bem Aventurada Estou Maria Porque Acreditaste E creia Tudo Que lhe foi Prometido Pelo Anjo Tudo Que foi Dito Quando ele Te visitou Em Nazaré Será Será cumprido Porque o Senhor Prometeu E cumpre Portanto Isabel Foi na vida De Maria Um sinal Isabel Foi na vida De Nossa Senhora Um ecoar Da anunciação O mesmo Deus Que tirou Isabel Da esterilidade O mesmo Deus Que mostrou Que quando As forças Humanas Se esgotam A graça Divina Supera Confirma Maria Naquilo Que lhe foi Proposto Ser a mãe Do Salvador É impressionante Nós percebermos Deus Ah Se nós Fossemos Falar Dos atributos De Deus Deus Onipotente Está no catecismo Deus Onisciente Se nós Pensarmos Em Deus Que fez Tudo Deus Que Desde a Criação Fez Tudo isso Que nós Podemos Perceber Com Poder Um Deus Poderoso Onisciente Onipotente Ele Se confirma Na vida De pessoas Tão simples Ontem Maria Não que Deus Não podia Ter feito Diferente Sem Maria Não Deus é Deus Mas Ele esperou Sim de Maria Deus é Deus Mas Ele espera O nosso Sim E é Impressionante Perceber Que essa Menina Sai Apressadamente E vai Fazer Uma Visita Então Hoje Estando Tão Próximo Do Natal Eu começava O programa Hoje E Deus Reservou Coisas Acontecerem Nós Precisamos Pedir Nossa Senhora Da Visitação Visite Ainda Os casais Que não Conseguiram Se reatar Pro Natal Visite Famílias Que ainda Estão Com brigas E magoados Nossa Senhora E eu Dizia Visite Os encarcerados E de repente Liga aquela Mãe Um filho Preso O outro O sobrinho Em Foz do Iguaçu Preso A filha Com depressão Nas drogas Então Esse é o apelo Que Nossa Senhora Visite Que Nossa Senhora Consiga Entrar Pela Fresta Deixada Certamente A porta Da casa De Zacarias Estava Destrancada Ela entrou E saudou Certamente Foi uma Saudação Efusiva De duas Primas Porque falavam Elas Conversavam Sobre No olhar Mas elas Estavam Vivendo A mesma Realidade As duas Estavam Sob a ação De Deus Tanto que Lucas diz Que depois Disso Não só A criança Estremeceu Sim Mas sobre isso Já falamos Em outro Momento Quando ele Escutou A voz De Maria Ela ficou Cheia Do Espírito Santo É isso Que está Nos faltando É isso Que nós Precisamos Nós precisamos Desse Estar Cheio Do Espírito Santo As famílias Estão Precisando A igreja Está Precisando Ficar Cheia Do Espírito Santo E Maria Nos traz O Salvador Que nos Planifica Do Espírito Santo Meus irmãos O Natal Está chegando É verdade Mas de nada Adianta Dia do Natal Desculpe falar Um português Rasgado Toma umas cachaçinhas Lá fica todo mundo Rindo Tanto feliz Mentira Natal Começou É o ano inteiro E se ainda É hoje Se já não Passou a época Pelo amor de Deus Eu brincava Desce Desce do salto Mulher Homem de Deus Guarda um pouco Esse rancor Então o Natal Não é dia 24 Dia 25 Onde as pessoas Fingem estar feliz Um sorriso amarelo Tem que ser uma coisa De coração Então hoje É o dia De pedir Nossa Senhora Visite Por amor de Deus Minha família Que está terrível Meu casamento Que está desajustado Visite Nossa Senhora Venha trazer O fruto Traga esse Espírito Santo De Deus Que nós estamos Tão necessitados Meus irmãos Se as coisas Não melhoram Não é culpa De Deus A culpa é nossa Chance Nós temos Oportunidade Não nos falta Mas que coisa Que bicho Fedorento Que é o diabo Que fica ali No coração Da gente Com escuridão Com dúvidas Com mágoa Com ressentimento Com picuinhas Isso não é De Deus Por isso O evangelho De hoje Nos mostra E cada um Pode fazer O seu pedido Mais sincero Todo mundo Sabe onde Está precisando Iluminar Onde você Gostaria De pedir Nossa Senhora Entra lá Tem muita Cachaça lá Tem muitas Drogas lá Tem muita Mentira Entra lá Nossa Senhora Tem muita Doença É claro É claro que nós Trazemos a Realidade Da pandemia Claro que nós Trazemos e pedimos Que Nossa Senhora Visite os hospitais Visite as UTIs As enfermarias Visite também Aqueles que estão Dentro de casa Se recuperando Também No câncer Como uma Senhora Que dê unção Dos enfermos Mas cada um Pode pedir Nossa Senhora Me visite E visite Essa realidade Filhos Queridos É exatamente Do Evangelho De ontem E do Evangelho De hoje Que brota A oração Da Ave Maria Então toda vez Que nós Rezamos A Ave Maria De tantos Terços Nós estamos Sendo eminentemente Bíblicos Estamos repetindo A saudação Do anjo Estamos repetindo Uma Saudação De quem agiu Pelo Espírito Santo Por isso Por isso Que nós Aprendamos Ainda é tempo De como nós Podemos ter A nossa vida Renovada E transformada E lembrando Feliz Feliz Aquela Que acreditou E seremos Bem-aventurados E felizes Se também Acreditarmos Como toda Segunda-feira Nós rezamos Pelos falecidos E não é diferente Principalmente Nesse Natal Onde pessoas Irão Perderam Seus entes Queridos Pela Covid Mas não é só Quantos morreram Mas nós somos Chamados A lembrar Rezar E pedir O descanso Eterno Mas pensando Naqueles Que foram Pensar Que também Inevitavelmente Partiremos E se Nossos lábios A vida inteira Proclamamos E clamamos A mãe Certamente Na hora Dessa passagem Ela nos auxiliará Que nós Possamos Viver Intensamente Esse momento Natalino E hoje Visite-nos Mãe Vamos recitar A oração Que deveria estar Em nossos lábios Sempre Constantemente Em pé Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Mãe de Deus 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 Mãe de Deus